Meu nome é Roger, sou homem trans, tenho 40 anos, estou vindo de Macapá a Amapá. Eu comecei a trabalhar na área de tecnologia com 17 anos, pude acompanhar o início da internet e desde então tenho atuado como suporte técnico, trabalhei na área de infraestrutura, que é a minha praia e agora eu estou partindo para a área de cloud. Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade de acesso às informações, é muito mais fácil buscar, aprender, principalmente se desenvolver. Antigamente a gente tinha que procurar muita coisa em fórum, era muito mais difícil nos primórdios. Hoje a gente tem uma gama de acesso à informação em plataformas de curso como a Alura. Hoje você tem tudo na ponta dos seus dedos e consegue se desenvolver com mais facilidade. Em 2021 eu estava desempregado, tinha passado uma situação bem difícil de assédio moral no trabalho. Saí de um ramo que trabalhei com tecnologia na área de mineração bem machista, bem homofóbico, transfóbico e todos os fóbicos que existem. Eu cheguei na Alura através do Educa Transforma, que é um projeto que o NOA toca. Eles ajudam a capacitar pessoas trans a se reinserirem no mercado de trabalho, a saírem de exclusão social, de exclusão de trabalho. Eu já conhecia a Alura, eu acompanhei no início o que era a Caedo, né? Então, eu só que estava um pouco afastado, né? De estar me reciclando, de estar estudando. E através do projeto eu pude ter acesso à plataforma. E eu gostei bastante, porque além da trilha que eu estava seguindo, que era de infra, de Linux, que a gente estava estudando, a gente tinha acesso às outras coisas também e acabou que eu fui mordendo uma coisa ali, outra aqui. Estudei banco de dados, SQL, né? Que eu estava precisando me atualizar. E consegui, através da plataforma, fazer uma formação sólida e conseguir tirar minha primeira certificação, né? Que é na LPI Essentials. E estou feliz para... E pretendo... Desculpa o palavrão. Pretendo continuar estudando e me desenvolvendo cada vez mais. A comunidade, ela dá um apoio, né? Dá um background muito forte em questão de mentoria, né? A gente tem os mentores que ajudam a gente a seguir de maneira correta a trilha, né? De formação da Alura. E a gente tem também um suporte muito grande, que é divulgação de vagas, né? Inclusivas. Vagas inclusivas, né? Porque não é só a empresa abrir uma vaga e uma pessoa trans se candidatar e conseguir chegar lá, mas não ter toda uma equipe preparada para estar recebendo as pessoas. Eu já tenho meus documentos modificados. Já passei por uma transição desde 2013. Então, eu já estou naquela parte de passabilidade, né? Então, eu já estou mais tranquilo. Só que existem pessoas que ainda não conseguiram modificar documentos. E tem toda uma situação. Inclusive, na empresa que eu trabalho, recentemente, tem uns garotos que ainda não conseguiram fazer mudança de documentação. E quando foram entrar em reunião e call com o cliente, estava com o nome de batismo ainda. Então, foi uma situação bem chata. Então, assim, apesar da comunidade oferecer todo o suporte para você se inserir, a gente precisa também que as empresas que estão recebendo a gente tenham um pouco de preparação, né? Para estar lidando com a gente, no caso. Eu estou empregado, graças a vocês. Eu estava sem perspectiva de nada. E hoje eu estou trabalhando. Eu tenho uma situação econômica não tão confortável, mas bem tranquila. E mudou, assim, uma mudança total na minha vida, sabe? De expectativa, de desenvolvimento, de tudo. De tudo, de uma forma geral. Dos momentos que eu tive medo, que eu tentei desistir da minha própria vida... Eu diria para continuar aqui, que vale muito a pena. Eu só diria... Continua, cara, que tem muita coisa boa pela frente. Tem muita gente boa pela frente. Tem muito apoio, tem muito suporte. É só tentar andar pelo lado seguro da coisa, que tudo dá certo. E muito obrigado. Eu não tenho palavras, assim, para descrever. A mudança que ocorreu na minha vida ao longo de um ano, basicamente, né? Foi muita coisa. E pedir que vocês continuem apoiando projetos de todos os recortes de inclusão para mulheres, para pessoas pretas, para pessoas da sigla. Continuem apoiando, ajudando, porque há uma mudança real na vida dessas pessoas. Assim como aconteceu na minha. Meu muito obrigado. Obrigado.